Cientistas chineses relataram a descoberta de grafeno na Lua, formado por atividades vulcânicas. O achado pode explicar como o satélite natural foi formado. O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, produzido a partir do grafite. O material tem aplicações tecnológicas diversas, mas esbarra no alto custo. A descoberta utilizou uma técnica que pode ser replicada para a produção em larga escala. Então, o que os chineses conseguiram demonstrar usando novas técnicas modernas de observação, de microscopia eletrônica de variedura e transmissão, que mostra a qualidade do material cristalino. Porque esse é material cristalino, grafeno é um material cristalino. Tem uma estrutura não amorfa. E com certeza isso tem a ver com atividade vulcânica, porque lá temos alta temperatura. E dentro da Lua parece que tem ainda área, o centro, com alta temperatura e acontecem erupções. Porque pressão é muito alta e às vezes rompe. E sai, e quando sai ferro com carbono, pode acontecer isso. E aconteceu isso. Dá para interpretar desse jeito. O grafeno é conhecido nessa forma desde 2004, mais ou menos, quando foi produzido, de certo modo, e mostrando que ele pode existir na forma de monocamada de grafeno. Isso foi muito interessante, porque antes, teoricamente, a visão foi assim que é impossível ter monocamada, porque ela vai se enrolar, porque o material não é estável. Mas conseguiram colocar no substrato, e no substrato fica estável e dá para fazer dispositivos, vários tipos, transistor, etc. Sim, vários tipos de sensores. E começaram a pesquisar, desde então, 2010 foi prêmio Nobel nessa área, para os rapazes que descobriram esse material, dessa forma. Então, atenção muito grande para esse material, porque ele é bom condutor elétrico, térmico, impermeável. Então, serve para várias coisas. Tradicionalmente, também, usado para muitas aplicações, baterias lá, eletrodos, lubrificante, tudo isso é conhecido. Na indústria de aço também, por exemplo, como aditivos, porque aço carbonizado também é muito interessante. Concordo, parcialmente, porque a gente já ouviu falar sobre muitas revoluções tecnológicas. E eu acho que não só uma, na verdade, essa revolução tecnológica, ela é contínua, porque apareceu um material com algumas propriedades, uns processos. Antes falaram do mesmo jeito sobre nanotubos de carbono. Eu já, eu comecei a trabalhar com nanotubos de carbono em 2002, falaram a mesma coisa. Vai substituir tudo, se sustentabilidade, etc. Depois começaram a falar sobre grafeno, depois tem outros materiais. Na verdade, a revolução tecnológica não é uma mágica. De um dia para o outro, você faz tudo, não. Tem que desenvolver novos métodos, pessoal treinando e qualificado nisso também, para saber o que que sai. Se alguém chegou e quer fazer evolução, sem experiência, não vai dar certo, não. Tem que, na verdade, preparar muito a gente, engenheiros, cientistas, setor produtivo, também eles têm que entender como funciona. Se não, nossa experiência com o setor produtivo, que nós já temos bastante, não sempre positiva. Eles, às vezes, não sabem como trabalhar. Eles esperam resultado baseado nessas ideias da mídia, que amanhã já vai sair um resultado fantástico. Não saem. Tem que trabalhar muito para sair. Então, essa é uma mensagem muito importante. E tem que ter e preparar gerações, gerações de engenheiros, alunos, empresários, técnicos, trabalhando e sabendo o que que dá para fazer. É que isso leva tempo, de fato. E não, não. Não, não. Como a CTS, digamos, um material para falar sobre o indifferentismo? Legenda Adriana Zanotto